Galera, não é novidade pra ninguém, Demon Slayer é uma obra fenomenal, maravilhoso, lindo demais você que curte animes que nunca viu essa obra, eu garanto que você está por dentro desse monstro né onde rola uma das maiores cenas de luta de todos os animes eu estou aqui pra tentar te convencer a assistir esse anime, será que eu convenço alguém? eu acho que eu vou conseguir, vamos lá filmes, séries, entrevistas, convenções, vazamentos, tudo em inglês e você vai depender de legenda improvisada até quando, galera? tem muita coisa rolando agora pelo mundo do entretenimento e você está de fora, vendo tudo depois ou até se virando com legenda zoada, fala sério pra acabar logo com esse perrengue está na hora de você aprender inglês com a EnglishFeed uma escola que vai te ajudar a virar essa página de vez na tua vida a EnglishFeed tem um curso de inglês super dinâmico e muito acessível de verdade, galera chega de sofrer pra aprender com aula chata, pô tem planos a partir de R$19,90 por mês, menos de R$1,00 por dia em alguns planos você ainda vai ter chat de conversação ao vivo com o teu professor pra turbinar teu aprendizado, como ele tem que ser, tem que ser turbinado esse é o curso mais em conta que você vai encontrar no mercado e como eu quero você que está aí agora aprendendo inglês logo, presta atenção, tá? eu consegui pra você o primeiro mês grátis é só você se inscrever e mandar brasa sem pagar nada por 30 dias aproveita o presente, clica agora no link que está na descrição e nettranspector aqui, Kimetsu no Yaiba, é difícil, até hoje eu me atrapalho porque eu falo Kimetsu no Yaiba, mas tá errado né, Yaiba mas Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, seja o nome que você fale aí, tá? esse anime é igualmente casca grossa, é muito bom é um anime que explodiu em popularidade, nem tinha uma hype tão grande né, tipo a hype tava um pouquinho baixo muita gente aí por exemplo já ouviu falar de The Promised Neverland, um anime que eu já falei aqui no canal algumas vezes uma obra fenomenal, refleta de hype, que teve alguns problemas na adaptação pra TV Demon Slayer criou expectativa, mas não beirou nada além de olha esse anime parece bonzinho né, muita gente achou que foi tipo um animezinho normal quem assistiu isso, ok, viu em pouco tempo que não é um anime bonzinho é algo bom, bonzão, existe bonzão, enfim, é bom pra caramba e o que que tem de bom no moleque passando espada num bando de demônio? vamos conversar sobre isso agora, manda um like, você que já viu, que tá aqui pra ver minha opinião manda um like pra galera perceber, esse anime é bom pra caramba porque quando você dá like, a galera percebe também é lógico que eu tô mandando um migué pra ter like, mas é bom, é bom, isso é verdade, ok? é bom porque bota mais esse anime na galera, a gente cria hype quantos animes a gente já trouxe pro hype aqui com esse canal? então ajuda a gente a trazer esse hype pra cá, pra voltar o anime né, porra? então com esse teu like aqui a gente pode trazer análise pra cá você precisa levantar esse hype, tamo junto sempre nessa jornada, vamo lá galera, quando a gente fala em anime shonen, a gente tá acostumado com o famoso pão com manteiga né protagonista fraco, aprende a lutar, vai ficando mais e mais forte até chegar no objetivo isso realmente é o clichêzão, é simples de entender eu aposto que quando eu falei sobre o moleque passando espada em demônio eu chamei a tua atenção, afinal shonen não precisa de uma explicação bem bolada pra rolar briga só que um dos pontos que eu considero altíssimo em Demon Slayer é esse aqui um, cada luta tem uma função na história, e o que isso quer dizer? eu tô falando do que cada batalha nova traz de novidade pra obra inteira e falando sério, não existe uma batalha que não ensina alguma coisa nova sabe, mostrando o talento do Tanjiro, o estilo de luta dele, os poderes dos inimigos que vão subindo quando o decorrer dos episódios outros personagens com outros poderes e por aí vai você já sentiu que vem um anime shonen onde boa parte das outras parece tipo uma batalha espelhada né os dois que estão lutando tem a mesma capacidade, as mesmas habilidades, tipo Dragon Ball, onde geral solta aqui né onde geral solta aqui e voa em Demon Slayer cada personagem tem um estilo de luta único até a galera que usa o mesmo estilo, afinal a diferença do nível das habilidades altera totalmente no decorrer das lutas e sinceramente é sensacional ver isso em ação é só olhar o Tanjiro, que é um novato lá, o Tomioko, o mestre dele nas lutas dele é claro como o Cristal-C percebe isso os efeitos de poder mais legais dos animes falando em estilo de luta único, Demon Slayer tem um traço que não é nada além de perfeito aliás eu falei sobre o traço dos poderes de Demon Slayer no meu primeiro vídeo tá e eu continuo impressionado com a direção de arte tipo os caras não afrouxam, tá, fica sempre bacana é coisa de outro mundo, anime pra mim já é arte pros meus olhos ok e aí coloca um elemento tradicional da arte japonês né aquelas ondas, água e tal, como o poder do protagonista pô aí os caras merecem aplausos pela verdade e as duas coisas que eu falei juntas criam o próximo tópico que eu quero falar agora, vamo lá 3. O anime é superior ao mangá vamo lá, quem leu o mangá de Demon Slayer conseguiu, tipo, ver uma história casca-grossa que só ficaria melhor se a obra virasse anime e adivinha, o anime de Demon Slayer é de tirar o fôlego não existe nenhuma cena do anime que é inferior à versão do mangá justamente porque, pelo anime ter sido feito com muita atenção nos detalhes o anime ser melhor que o mangá é o sonho de Todotaku ver a obra do papel sendo, sabe, superada por uma experiência mais completa com cenas, dublagem, áudio, movimento, trilha sonora, porra, sabe, a trilha sonora de Demon Slayer é absolutamente boa eu falei sobre The Promised Neverland antes e quem conhece sabe que rolou uma repercussão sobre a versão do anime e eu nem preciso falar muito sobre o anime de Narasso de Tais Áries, vocês sabem do que eu vou falar, né Demon Slayer fica na nata das adaptações boas, tipo, pensa num top das melhores adaptações de mangá pode colocar Demon Slayer na top 3 fácil, ok? 4. Dublagem de ponta pra quem gosta de dublagem, como eu amo dublagem, principalmente do Brasil Demon Slayer tem uma versão dublada e muito bem feita, tipo, muito bem feita eu falei um milhão de vezes, mas nunca de mais, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo inteiro, tá? e claro, uma opção pra quem curte reassistir a obra pode levar um tempo pra se acostumar com as vozes, mas é indiscutível que mandaram bem você pode falar o que você quiser, ah, eu prefiro tal, prefiro japonês, prefiro inglês e tal porra, mas assiste com a voz dos brasileiros, com a dublagem brasileira, porra, é indiscutível você não tem como falar, ficou ruim, impossível pessoalmente, a dublagem que eu mais gostei é dos Enso, já vai comentando aqui qual que você mais gostou 5 personagens muito bem feitos, é difícil pensar no anime bom com personagens mal feitos e Demons aí carrega uma gama, uma variedade gigantesca de personagens bacanas, legais demais a galera que a gente mais acompanha é a do Tanjiro, o protagonista bondoso com olfato apurado, né? Nesco, a irmã demônio do Tanjiro, Zenitsu, o medroso Lacol de São Boa e o Inos, que é um moleque irritado com a cabeça de javali galera, é bacana demais ver eles interagindo juntos, cada um reagindo a uma situação um quer quebrar tudo, o outro quer fugir, alguém fica dormindo no meio da conversa a interação deles é muito boa, a química deles é ótima, sabe? e tipo, fica muito bom pra comédia, você percebe que não fica forçado, tá? inclusive fica bom também pra dar mais impacto quando eles trabalham juntos nas missões porque você sabe, você vira tipo meio que o íntimo deles, né? parece que você tá ali junto com eles, você se diverte pra caramba e além deles a gente conhece também diversos outros personagens na obra inimigos de episódios, aliados, o vilão principal, os nove Hashiras e sinceramente não teve nenhum personagem que eu não gostei ou que foi inútil incluir, é tudo muito bem construído, muito bem feito 6. A obra tem um dos melhores filmes de anime quando eu vi que o próximo arco de Demon Slayer ia ser adaptado em filme, tá? eu fui direto pro mangá, e mesmo assim eu fiquei surpreso com o filme são poucos os animes hoje, galera, que tem uma qualidade alta no anime e no filme e Demon Slayer entra nessa lista galera, na boa, os efeitos especiais são sensacionais eu tô falando tanto sobre efeitos porque realmente é de outro patamar tá em outro patamar e no filme conseguiram trazer efeitos novos, mais energia, mais hype trilha sonora, a trilha sonora do filme é de tirar você da cadeira os últimos 15 minutos é porrada da boa, muito maneiro pô, com a trilha rolando, nossa, fica realmente que a trilha fala você pular da cadeira, né? então é bom pra caramba isso eu vou falar pra vocês, agora num contexto geral, ok galera? esse anime, Demon Slayer, é tipo aquele anime que você realmente pega no tranco também de repente você pode não se apaixonar no primeiro ou segundo episódio mas vai assistindo, depois você vai me agradecer a animação é sensacional se você não gosta de anime que porra, não tem animação boa, sensacional, história é sensacional as superações são sensacionais o anime é lindo, é tipo, essa palavra que eu tenho pra descrever é maravilhoso é muito bacana, você tem que assistir esse anime depois você volta aqui, aliás, se você já assistiu, já vai comentando aqui e não esquece, o link tá aqui embaixo pra você estudar por 30 dias grátis na English Fish, não deixe essa chance de passar, tô de olho em obrigado por mais esse vídeo, não esquece, vou ter aqui embaixo o link do IBESH pra você me ajudar porque é importante mais pra gente que você ajude a gente nessa votação se já colocaram a gente no top 3, tanto no meu canal Nerd Negócios quanto no iNerd se a gente conseguir ganhar, galera, nem sei como faço, acho que eu vou soltar a pipa cantando o hino do Canadá de fio dental eu não sei, eu tô muito feliz com isso, obrigado de coração se inscreva aqui agora, ativa o sininho, tamo junto sempre, eu não pago já parou pra pensar quantas palavras eu falo por dia só com esses vídeos aqui? porra, mas fica até com calo, mas eu faço por vocês, é bom demais tamo junto, espero vocês no próximo vídeo, galera, obrigado, fui!